Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Como que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, pra honra e glória do nosso Deus. A gente passa por luta, passa por provas, mas nós temos que dizer que Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Ele é bom. E ainda, se você não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever, compartilhar, ativar o sininho pra mais notificações, deixar o seu like, comentar nos meus vídeos e permanecer até o final pra que você possa me conhecer e ouvir um pouquinho a palavra de Deus. E hoje eu quero trazer pra vocês um outro testemunho, gente. Como vocês sabem, vocês que já me acompanham, eu estou contando o meu testemunho, pouco a pouco. E assim, conforme eu vou fazendo os vídeos, eu vou trazendo pra vocês aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Então, é por isso que você precisa fazer parte dessa família aqui. Então, permaneça até o final e vamos para o vídeo de hoje. Amém? Então, gente, meus amores, como eu estava dizendo, primeiramente, xalom pra vocês, que eu acho que eu não falei lá no começo do vídeo, mas eu quero contar um testemunho pra vocês de como eu conquistei o meu primeiro carro e como o Senhor foi maravilhoso, como o Senhor, sabe? Ele cumpre as suas promessas, como o Senhor, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é Deus de milagres, ele é um Deus que realiza sonhos e eu precisava dizer aqui pra vocês o meu testemunho. Então, sim, bora lá. Pra quem não sabe, gente, o testemunho que eu vou contar hoje é como que eu conquistei, como que eu, né, fui, fui presenteada por Deus pelo meu primeiro carro. Depois eu vou contar o testemunho do meu segundo carro no próximo vídeo, pro vídeo não ficar longo, vou fazer parte 1, parte 2, tá? Porque são dois testemunhos. Esse que eu vou contar aqui agora é de quando eu consegui o meu primeiro carro e foi no ano de 2012. Eu tirei carta lá no ano de 2010, eu tirei carta, aí depois de um bom tempo, uns dois anos depois que eu consegui o meu primeiro carro. E vou dizer pra vocês que não foi fácil. Veio as lutas, veio as provas, mas o Senhor foi fiel. Então, gente, primeiramente, quando você quer algo, quando você quer que o Senhor realize algo, quando você quer que você seja abençoado, primeiramente você tem que obedecer a Deus. Eu sempre digo isso aqui. O Senhor, ele é um pai muito bom, mas nós temos que obedecer. E como nós devemos obedecer? Primeiramente, com os seus dízimos e com suas ofertas. Sim, foi assim que eu comecei a conquistar as minhas coisas. Porque, preciso dizer isso aqui pra você, gente, porque antes, quando eu não era cristã, eu não tinha o hábito de ofertar na casa do Senhor, e eu não tinha o muito menos ainda, eu tinha o hábito de dar o meu dízimo, que é 10% do que você ganha. Gente, 10% não é nada daquilo que Deus tem nos dado a cada dia. Então, é por isso que, quando você devolve para o Senhor, ele te dá em dobro. E ele é fiel para cumprir. Porque é o primeiro e único momento da Bíblia que o Senhor fala que nós devemos fazer prova dele. É o único momento que ele fala isso e está lá em Malaquias. Tá, gente? Então, depois eu vou deixar aqui a passagem certinha pra vocês. Então, vocês vão ver aqui na parte de baixo, que eu vou deixar aí pra vocês. Então, primeiramente, gente, obediência. Não que o Senhor, você tenha que dar algo em troca pra que ele te devolva. Mas a obediência é fundamental. Por que é fundamental? Porque quando você oferta na casa do Senhor, o Senhor abençoa as suas bênçãos. O Senhor traz as bênçãos. A oferta. Quando você oferta, você está liberando, você está fazendo com que o Senhor escancare, escancare as portas dos céus ao seu favor. Quando você oferta ao Senhor, o Senhor te abençoa. O Senhor realiza os seus sonhos em forma de bênçãos, porque você está obedecendo, você está cooperando com a casa do Senhor, com a obra do Senhor. E o dízimo, tá? Eu não estou aqui pra falar sobre dízimos e oferta, mas o Senhor me tocou aqui no meu coração agora, então eu tenho que falar aquilo que Deus coloca no meu coração pra falar. E o dízimo, nada mais é do que o Senhor repreende o devorador. O que é o devorador? É toda aquela obra maligna, de que vem pra você, sabe, consumir onde não é pra consumir, comprar algo que não é pra comprar, gastar com o que não é pra gastar. Quem aqui já passou por uma situação de que você vai no mercado, ou você vai no shopping, ou você vai numa loja de rua, aí você compra um sapato, ou você compra uma roupa e acaba não usando aquela roupa. E aquela roupa acaba ficando dentro do guarda-roupa. Já aconteceu isso comigo, porque eu fui desobediente. Eu não ofertava e eu não dizimava. Então, no mundo espiritual, quando você faz a oferta e quando você faz corretamente o uso do dízimo, o Senhor abençoa, o Senhor protege. O inimigo não pode fazer a sua cabeça pra você gastar com coisas fúteis, com coisas que Deus sabe lá na frente, no futuro, Ele sabe que você não vai precisar daquilo, Ele sabe que você não vai usar aquilo. Amém? E segundo lugar, busca o Senhor, ore ao Senhor. Aliás, é aquilo que eu falei, eu não iria falar do dízimo. O que você deva fazer antes de qualquer coisa, é buscar ao Senhor e as demais coisas vos serás acrescentada. Terceiro lugar, segundo lugar, clame a mim e eu vos responder-te-ei. Depois eu vou deixar todas essas passagens aí pra vocês, pra vocês entenderem o segredo, né? Pra que o seu sonho material, estou falando de sonho material, tá gente? Então, eu comecei, depois que eu comecei a buscar ao Senhor, eu comecei a aclamar ao Senhor e eu comecei a dizimar e ofertar, a minha vida financeira começou a mudar, a minha vida financeira começou a deslanchar e eu tinha muitas dívidas, muitas dívidas, gente, que não tinha fim, não tinha fim. Meu nome estava sujo, sabe? E pra vocês entenderem, gente, isso, quando eu não era cristã, tá? Até o momento que eu conheci o Senhor, depois que eu conheci o Senhor, que eu comecei a fazer tudo certinho, foi aonde o Senhor começou a limpar a minha vida espiritual e eu comecei a andar, eu comecei a deslanchar, a minha vida financeira começou a caminhar, foi aí que eu comecei a ter sonhos, foi aí que eu comecei a ter desejos de ter algumas coisas, porque quando você, sabe, não anda com o Senhor, quando você não tem, sabe, o Senhor, você não tem sonhos, você não tem prazer de fazer as coisas, mas conforme eu comecei a caminhar com Deus, a minha vida financeira também mudou. Pra você que está, assiste todos os meus vídeos, vai saber muitas outras coisas que o Senhor tem feito na minha vida, por isso que eu convido a você aí a assistir a playlist, tá? Porque eu tenho uma playlist aí que conta os meus testemunhos. Então eu comecei, a partir do momento quando começou a deslanchar, né, quando Deus começou a me abençoar, começou a levantar a porta, eu mudei de emprego, eu comecei a ganhar mais, aí eu comecei a ter condições financeiras, né, pra poder pagar as minhas contas, aí... Mas amém! Estou resumidamente pra vocês entenderem o que o Senhor faz. E o Senhor limpou pra vocês entenderem a minha vida financeira, porque senão vocês vão perguntar assim, como que você conseguiu comprar um carro com um monte de... né, sem poder entender que eu também já tive uma vida, né, de dívidas. Mas o Senhor é fiel, gente, eu preciso compartilhar com vocês a obra do começo ao fim, amém? Então, foi isso que aconteceu. Aí, comecei a ter a minha vida limpa, meu nome limpo. Foi aí que foi se passando os anos, e eu comecei a colocar o desejo no meu coração de ter um carro. Então foi aí que, no ano de 2010, eu tirei a minha carta, consegui tirar a minha carta, só que eu precisava, né, ter o carro. Gente, eu passei por uma peleja muito grande durante esses dois anos. Eu fiquei assim, sabe... Pra quem tem carta e não tem carro, é desesperador. É desesperador. Porque você tem a carta, mas você não tem o carro. Então eu comecei a aclamar ao Senhor, pedir pro Senhor, pedir pro Senhor, pedir pro Senhor... E eu comecei ali, ó, na fidelidade com Deus, nos meus dízimos, na fidelidade com Deus, nas minhas ofertas. E aí o Senhor começou a usar pessoas, sabe... Pra falar pra mim, que era pra mim esperar que o Senhor iria cumprir as Suas promessas na minha vida. E eu comecei a orar, a orar, a orar, a botar em oração. Até que um dia eu estava... Eu estava no shopping, eu fui andar no shopping. E eu encontrei uma amiga minha, que é a mesma que me evangelizou na época, né. Foi através dela que eu conheci o Senhor, através dela, através do meu ex-patrão. Eles são muito citados aqui, porque eles fizeram grande parte da minha vida, grande parte, né, de quem eu sou hoje. Então eu devo muito a eles. E o que acontece é que eu estava no shopping e eu acabei encontrando essa minha amiga, né, que é a Rosângela. E do nada a gente estava conversando. E ela, e aí, Paty, como que você está? Você já comprou? Porque ela sabia que eu tinha tirado carta, né. E ela falou assim, e aí, mulher, você já tirou a carta e o carro? Você já conseguiu comprar o carro? Eu falei, não, eu não consegui comprar o carro. Tá impossível esse desejo do meu coração. Tá muito longe de eu conseguir, né. Nem tinha condições na época pra conseguir comprar esse carro. E aí, gente, ela pegou e falou assim pra mim, olha, Paty, olha como Deus faz as coisas, gente. E a gente tem que ter a humildade, sabe? Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque no outro vídeo eu conto que Deus me abençoou com o meu segundo carro, que é um pouco mais novo. E Deus, ele é muito maravilhoso. E a gente tem que ter a humildade de começar por baixo, sabe, gente? Não queira já ser o melhor, querer mostrar que você pode, porque Deus, ele sempre vai nos ensinar que nós temos que ser humilde pra gente não pisar em ninguém lá na frente. E o senhor usou, né, essa minha amiga, e falou pra ela, né, falou pra mim assim, olha, Paty, a minha filha tá vendendo o carro dela, tal. E eu falei assim, ah, você tá brincando. Aí ela falou assim, é, a minha filha tá vendendo o carro dela e eu posso conversar com ela pra ela fazer um preço camarada pra você, ela parcela pra você. Aí eu fiz assim, olha, eu vou dar os meus pulos, eu vou dar os meus, meu jeito, né, eu lembro que nessa época eu trabalhava, eu já trabalhava na loja do Corinthians, né, no ano de 2012, eu trabalhava na loja do Corinthians, então eu tinha um dinheiro pra receber, eu já tinha lá meu fundo de garantia, algumas coisas assim. E eu peguei e falei pra ele, olha, eu vou dar meus pulos e eu vou conversar com, vou voltar a conversar com você, mas eu já creio, já tomo posse da vitória e a vitória é minha. Esse carro já é meu. Gente, porém, foi o que aconteceu. Aí eu cheguei em casa, comecei a pensar como que eu iria, né, conseguir. Foi aí que eu comecei, sabe, a entender que o senhor queria, primeiramente, quebrar o meu orgulho, porque eu teria que arrumar o dinheiro pra conseguir comprar o carro. E foi aí que eu tive uma ideia que o senhor colocou no meu coração pra que eu ligasse pra minha madrinha e eu pedisse pra ela um dinheiro emprestado, né, e que depois eu devolveria pra ela. E foi isso que eu fiz, gente. Primeiro, eu custei, eu custei a pegar no telefone pra ligar, sabe, pra poder pedir, porque eu não gosto de pedir nada pra ninguém, mas quando o senhor quer nos tratar, né, ele faz da forma dele e do jeito dele. E eu fiz isso, liguei pra ela, falei, olha, eu preciso de X pra poder dar, né, pra poder comprar o carro e tal. Aí foi o que aconteceu, que aí eu combinei com ela, que eu, né, pagaria aos poucos pra ela, porque eu preferia pagar pra ela do que pagar, né, por fora, né, e foi o que aconteceu. Aí, resumidamente, gente, eu liguei pra dona do carro, né, pra filha da minha amiga, e ela pegou e concordou, né, em me vender o carro. Só que, gente, o que aconteceu? Tudo na vida, tudo na vida, a gente passa primeiro por uma prova, né, por umas lutas. Quem é cristão aí há muito tempo, né, quem é cristão raiz aí, vai entender do que eu estou falando. Que tudo nessa vida, pra gente conseguir algo, a gente passa primeiro por uma prova e pelas lutas. Mas, enfim, é pro nosso crescimento. Tudo é para o nosso crescimento, é para o seu crescimento. Então, não fique triste com Deus se Ele falar pra você não de primeira. Não fique triste com Deus se Ele, sabe, falar pra você espera mais um pouquinho, porque vai valer a pena. Se você está levando um não de Deus, ou um espere de Deus, confia, porque Ele é fiel e justo para realizar o desejo do seu coração conforme o desejo e a vontade dEle. Amém? Então, foi isso que aconteceu. Quando eu liguei pra ela, ela falou assim, Pathy, fechou. E passou. Quando chegou no dia seguinte, ela me liga na parte da manhã, falando pra mim que o pai dela não queria de jeito nenhum, de forma alguma, que ela vendesse o carro, porque ele que tinha dado o carro pra ela, ele que tinha reformado o carro pra ela todinho, porque o carro, gente, era um Ford Ka 2001, aqueles, é, azeitoninha, eu chamava ele de azeitoninha, e, ai, gente, ele era muito lindo. E o pai dela, sabe, assim, como é que ele reformou? Deixou o carro, assim, num estilo bem legal, sabe? Colocou o som, tinha isso filme, tinha vidro elétrico, ele era completinho, gente. Então, ele começou a falar pra ela que não era mais pra ela vender o carro, porque o carro era, é, ia ficar lá na empresa dele, mas que não era pra ela vender mais o carro. Gente, pensa que essa menina chorou no telefone, eu chorei junto com ela, eu falei, ah, meu Deus, eu não acredito, meu Deus, eu não acredito, eu não acredito nisso, sabe? É, eu já tô com o dinheiro na mão, gente, eu só ia transferir o dinheiro pra ela e ela ia me trazer o carro no dia seguinte. Eu já ia, sabe, senhor, já tô com o dinheiro e tudo, amém. Pois bem que eu, eu, gente, eu não tinha, sabe, a mania de fazer consagração ou de fazer propósito, nada disso. Mas como Deus sempre quer nos ensinar, a gente tem que passar por algumas situações pra gente aprender. E eu fui até a loja da minha amiga, que é a mãe, né, da menina que iria me vender o carro, e eu falei pra ela o que tinha acontecido, olha, o seu marido, o seu ex, que é o ex-marido dela, né, o seu ex-marido não quer mais vender o carro pra mim, não quer deixar sua filha vender o carro pra mim, tal, e expliquei pra ela, porque eu falei assim, Pathy, olha, o senhor colocou algo no meu coração e eu vou passar pra você. Algumas coisas na vida a gente passa pra gente aprender. Então, se você nunca fez, faça, porque Deus vai responder a sua oração. E ele, sabe, vai conceder o desejo do seu coração se você obedecer alguns princípios. E eu falei pra ela assim, do que você tá falando, do que se trata? E ela pegou e falou pra mim, olha, alguma vez você já fez propósito com Deus? Eu falei, não, nunca fiz. Ela falou assim, então faça pela primeira vez e você vai ver como Deus age. Eu fiz assim, só que você precisa me ensinar, porque eu não sei como que faz. Aí ela pegou e me falou, olha, você especifica um valor, né, pro senhor, na casa do senhor. Você fala, olha, senhor, eu te dou o X na casa do senhor pra cooperar na casa do senhor. E o senhor quebra, né, essa barreira, esse bloqueio espiritual que está entre eu e o pai da menina pra que o carro seja entregue nas minhas mãos. Porque eu tinha certeza, gente, que o carro era meu. Tinha certeza. E aí, sabe quando você tem aquela convicção de que é seu, mas as coisas se levantam, né, pra que você não receba a bênção e a vitória. Mas o senhor é fiel. E aí foi quando eu fiz o propósito. Eu fiz assim, amém. Gente, eu gosto muito de obedecer, sabe, quando Deus fala comigo assim, faça isso. Que eu tenho certeza que é Deus falando e eu vou lá e faço. Eu simplesmente obedeço. Fiz. Falei, senhor, eu vou dar um X na sua casa. Não foi muito valor, gente. Porque até porque eu não tinha tanto, né, assim, eu tenho que dar conforme minha capacidade. Falei, olha, senhor, eu vou dar X na sua casa como oferta, como gratidão, né. Te exaltando pelo presente que o senhor já está me dando. Mas eu peço ao senhor que seja quebrada, barreira e orei ao senhor. Orei, 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 orei e orei. Gente, quando foi, quando deu dois dias depois que eu fiz o propósito com Deus. Essa menina me liga, chorando no telefone, falando assim, Paty, você não acredita o que aconteceu? Eu nem sei o que aconteceu. Deu a louca no meu pai. Meu pai veio até mim, falando que, que, por que que eu não tinha ido buscar o carro? Que era pra ele, que era pra mim vender o carro? Que era pra mim dar o carro pra você? Vender o carro pra você? Gente, dá que eu falo assim pra lá? Me dá, né, porque eu estava pagando. E eu fiz assim, nossa, não acreditei. Eu peguei e contei pra ela que eu tinha feito o propósito com Deus. E que Deus estava me respondendo. Gente, eu não vou entrar em detalhes, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu contei pra ela, né, o que eu tinha feito. Ela ficou muito, assim, né, grata e tal. E ela pegou e me contou, detalhe. Ela pegou e depois me contou. Paty, tem mais pra te contar. Deus é muito bom, porque assim que ele falou pra mim, que era pra mim vender o carro pra você, ele pegou no mesmo dia, ele pegou, me levou numa agência. E quando eu cheguei na agência, o meu carro já estava, o meu outro carro, porque ela ia me devolver esse carro, gente. Ela ia me dar esse carro, porque ela ia comprar outro. E o meu pai, né, já tinha deixado, já estava pago o meu carro lá, já estava lá no estacionamento lá da agência. E quando eu cheguei lá, era o carro que eu tinha pedido. Então, Paty, o carro é teu, ela ficou feliz, porque o pai dela tinha dado uns pitezinhos, mas eu creio que foi a mão de Deus, né, pra provar a nossa fé. Porque tanto eu quanto ela queriam cá, né? E Deus queria nos provar. Então foi isso que aconteceu, gente. Foi através de um propósito que eu fiz, que foi quebrado, sabe? Que foi quebrada a barreira que estava me impedindo de alcançar a minha bênção, me impedindo de eu alcançar a minha vitória. As coisas de Deus, a gente não se explica. Mas eu tenho algo pra dizer pra você, que se você está esperando algo, se você tem um sonho, se você deseja se casar, se você quer uma festa, se você quer, sabe, fazer algo que você acha que você não é capaz, que, sabe, algo assim, eu quero fazer uma viagem dos sonhos, você quer ir pra Disney, você quer comprar um carro zero. Eu não comprei um carro zero, gente. Mas, depois eu entendi, sabe? Depois eu entendi. Porque Deus, Ele quer sempre nos surpreender. E é isso que o Senhor faz. Ele usa as coisas loucas pra confundir os sábios. Amém? Então é essa a mensagem de hoje. Pra que você persista naquilo que você quer. Nem que você tenha que fazer propósitos. Mas em tudo dei graças. Sabe, gente? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E eu vi que isso cooperou. E Deus é bom e misericordioso. E é cheio de graça. E é isso que eu vim aqui dizer pra vocês. E daqui a pouco, logo mais, vai sair a parte 2. Que é o meu outro testemunho. Também que é pra glória e honra do nosso Deus. E que vocês fiquem na paz do Senhor. E que vocês tenham gostado. Amém? Fiquem na paz do Senhor. E até o próximo vídeo. Beijo!